oi pessoal tudo bem então eu queria mostrar pra vocês eu tava fazendo uma live né eu precisei ajudar a patroa e aí quando ouvi já passou a game play aqui ó esse real drive 3d quando eu pude voltar né então eu cliquei aqui eu vou aqui no editor porque eu vou tirar a parte que eu não estava aqui pode ver que mostra a game play estava lá na game play pá está vendo como termina a game play eu tenho uma imagem ó eu tenho essa imagem minha aqui ó do logotipo do canal certo vocês podem ver que até 66 minutos naqueles 5 59 29 6 minutos aqui ó eu saí mais ou menos aqui para ajudar a patroa e aí eu vi aqui ó que a gente fazer a gente vai arrancar essa parte aqui porque né não tem nada a ver tá certo aqui a primeira opção da tesourinha aqui ó você vai e clica adicionar trim o que vai acontecer aqui ó new cut o que vai acontecer vai acontecer que você pode clicar duas vezes mas o que aconteceu eu comecei a fazer um eu testei primeiro vez estava como é que está funcionando né então clico aqui então aqui recepiu certo então eu posso vir aqui ó esses colchetes azul ó está vendo aqui ó conforme eu vou andando para a esquerda e eu vou cortando aqui ó agora começou a se você começou a fazer depois começou a falar ó você pode cortar também perfeito mas não foi o caso está certo está tudo certo no começo o problema é que eu voltei depois da live ter acabado da gameplay então tá aqui ó então aqui eu tô eu tirei essa parte da direita aqui que não tem nada a ver que eu eu vou fazer eu vou salvar dizendo que vai ver a versão atual até que essa nova versão né que versão original e as edições não são não dá para voltar atrás tá só o vídeo está sendo processado a partir de agora posso entrar no outro site continuar vendo outro vídeo no youtube em qualquer outra rede social e depois de uma 10 horas gente eu eu vejo no dia seguinte tá para ver se essa parte que eu cortei né e vai estar tudo certo perfeitas que mais uma dica espero que né se tiverem algum problema externa a live que vocês estão fazendo que vocês vocês possam e efetivamente cortar né porque os quem vai ver os seus vídeos depois da live no mesmo dia mais tarde ou na mesma semana no mesmo no mês daqui um ano eles acham que é um vídeo de nove minutos mas na verdade só tem seis certo é isso deixar aqui o youtube trabalhar né dúvidas comentários aqui embaixo na descrição do vídeo perfeito é isso fui muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final aqui nós temos duas sugestões aqui de vídeo para se inscrever no canal para visitar meu site sobre animais queria aproveitar se você gostou curte compartilha e comente se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo se quer mais informações perfeito se você gostou desse vídeo e quer dar uma gorjeta para gente nós temos o pix que é o meu cpf que é 26 30 27 758 50 aproveita ver se está aqui inscrito no canal para receber as atualizações as atualizações dos vídeos a deu like deu dislike use a área de comentários clique aqui para assistir outros vídeos se você quer saber mais informações sobre o nosso canal você clica aqui no conteúdo animal aqui vai ter um vídeo explicando como é que o canal funciona nós temos as nossas playlists se você ainda não for inscrito se for inscrito nós temos um vídeo aqui então temos as nossas playlists com todos os nossos assuntos se você quiser ver mais sobre o assunto que você está vendo nós temos patrocinadores o link deles está aqui embaixo na descrição do vídeo nós fazemos vídeos longos shorts e transmissões ao vivo eu tenho uma empresa de hospedagem de websites conteúdo animal.com.br se você já tem um site confere os valores da hospedagem se você ainda não tem um site acabou de montar o seu negócio confere os planos de criação de websites de hospedagem para nos seguir nas outras redes sociais é só procurar por conteúdo animal tudo junto sem espaço ficou alguma dúvida deixe na área de comentários que eu respondo a todo mundo muito obrigado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau